Segundo um sonho pra Chai Jesus, ele é clutchzeiro. Chai é um dos jogadores aí que eu acho que tem uma postura legal de clutch. Salve rapaziada, passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Karrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Dependendo do seu nível no site. Eu como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar. Como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin e pegar uma mais valiosa. Mas é claro que tem a chance de perder. Tem a Batalha de Skins, em que você joga contra outros players ou contra bots que todo mundo vai abrir no caixa. E no final quem tiver ganhado skins mais valiosa, fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar nossa força aí pra Skin Club continuar aí apoiando o canal. E eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo, tamo junto e vamos lá. A longo prazo dá ruim, Gal. Mas tudo lá... Deixa eu te contar um negócio. Desde que você nasce, você tá morrendo, irmão. A longo prazo, tudo dá ruim, velho. Porque a longo prazo só tem uma coisa. A morte. Então, porra, Gal. A longo prazo dá ruim. Pois é, velho. Não tinha o que fazer. Ó, tem a W. Trai. Mano, cara, que... Que isso é? Trai? Que... Não tá aqui? Nem tem... Que round, lindo. Gente! É brasileiro? É brasileiro esse garoto? Não. Tem que respeitar. Porque se o troféu de um grande título tier S é a geladeira e o time é a casa, todo mundo que tem usado a porta de serviço ou a porta de entrada tem colocado sua geladeira na cozinha. E até o momento, ou até o momento que vocês estão me perguntando, a gente sempre tentou entrar com essa geladeira pela janela. Isso? Isso? Então, eu não quero que essa geladeira, ela não chegue. Muito pelo contrário. Eu vou ser o primeiro a comemorar a chegada da geladeira até a cozinha. O problema é entrar pela janela, velho. Essa analogia é a melhor analogia que você vai ver dessa live, velho. Ah, Gal, eu quero um gol quadrado. Ah, Gal, eu quero uma caixinha de som. JBL. Ah, eu quero o headset. O que você está querendo, velho vampiro? Cara, o Michelão, ele passou no chat aqui agora e ele falou que ele queria capacete, né? Ele está empolgado com o kart e tal. Acredito que não vai ter. Eu estou atrás de um HD externo. Ah, você é um palhaço, velho vampiro, com todo o respeito, me desculpa. Confia, Gal. Pô, eu levanto a bola para tu falar que está atrás de título para o G3X FC e tu está me falando de HD externo, de capacete, velho. Não, mas calma. Eu falo, o que que tu está querendo, tá? Tua resposta tinha que ser no mínimo título, pô. Eu estou querendo título. É brincadeira, velho. Olha lá. A gente tem que ficar, mano. A gente tem que ficar. O nosso treinador está preocupado com o HD, rapaziada. Matou ou morreu? Mano, vou falar para vocês, velho. A Imperial ganhou e o cara fechou o servidor antes do jogo acabar a la Major, velho. 2x1 Imperial. Acredita? E a gente vai fazer a G3X karting. Karting. Ué. Prepara o bolso. Pô, mano, esse... É? Mas é para a gente andar ou não, né? A gente competia, mano. Não, pô. Tem que emagrecer, velho. A gente foi andar de quadriciclo lá. Eu não... Pô, teve dois momentos, né? O meu quadriciclo, ele deu uma chorada, mas funcionou até que legal, velho. Agora, tem imagens... Não é FIC, velho. Tem imagens... Arquivo pessoal, Tigrão. O cara lá da Arábia, ele teve que empurrar o BT no quadriciclo, tá ligado? Totalmente atolado na... Porra, tipo... Mano, lastimável. Cena lastimável, velho. Eu tenho aqui no meu... Eu mais dó do quadriciclo do que do camelo, velho. Como é que eu vou subir num kart, velho? Tá conversando, mandou sair, mandou sair, e olha como vem. Olha como vem, ó. Ó. Olha como vem, tirando onda. Em alta velocidade, ó. Ó. Ó lá. Em altíssima velocidade, ó. Ó lá. Chatíssimo. Rasgando. Rasgando. Feio. Feio. Tá ruim, velho vamp? Tá ruim? Vocês amam isso aí, pô. Tá ruim, velho vamp? Qual o lugar que você se sentiu mais seguro e mais tranquilo? Por incrível que pareça, tá ligado, velho? Por incrível que pareça, Arábia Saudita, velho. O Riad, os caras lá, usou droga, é traficante? Pegou lealtes. Muito cuidado. Os caras lá, pode beber e dirigir, Gal? Não. Pode beber e arrumar briga? Não. Pode beber e bater na esposa? Não. O que não pode é beber, tá ligado? Aí você fala, meu Deus, mas não pode beber. Não pode. R$50,00 é R$50,00, pô. R$50,00 é um beck e uma breja. Um gangal. Desde os sete meses. Cara, eu não sei nem porque eu leio essas coisas, cara. Eu não sei nem porque eu leio essas coisas, cara. Sério mesmo. Eu gostaria... Mano, o cara não quer nem saber. Ele não sabe nem quem você é. Pra Valve, você não existe. E isso é uma qualidade extremamente importante. Ah, mas o jogo, cara, não joga. Eles não querem saber. Essa é a qualidade número um. Por isso que esse jogo é tão longínvoco, né? Pega essa palavra. Eles não escutam o chat. E a segunda melhor qualidade da Valve. A Valve sempre consegue fazer coisas no CS que você nunca pediu. Você nunca pensou. Você não tava esperando. E de repente, quando eles fazem, você fala... Ó, caramba! Você pode dar uma entrada lá e você vai ver que os preços já estão maravilhosos. Pô, tem a... Pô, não tá dando pra... Pô, mouse do satanás, velho. Não... Tá bugado, o Spectator. Galórias 2. Cara, quem nunca, velho? Você pegar uma sexta, um sábado que você foi deixado de lado, né? Pelos amigos, pela megera imaginária, por alguém, pela vida. Você entra numa livezinha dessa da Twitch, uma resenhazinha. E fica só de boa lendo o chat. Esse chat, ele é um amigo, velho. Porque você escuta uma atrocidade que alguém fala na live. E aí você já vê o chat. Aí você fica... Ó, kkkkkk. Aí você vê um jogador pinando, né? Aí você já... Ah, pô, o que o chat vai falar agora? Você fica ali, velho. O chat é o seu amigo, muitas vezes, velho.